Pode ser uma realidade imaginada por ti. Ou uma realidade... Mesmo que seja imaginada, continua a ser a tua realidade. A questão do clube tem a ver com a questão da cultura visual. Tudo o que está à tua volta é à partida, não é? E tu desenvolves uma espécie de léxico visual em ti, em que tu quase crias um catálogo, uma categorização daquilo que eventualmente irá ser o teu gosto. E esse gosto é formado com os elementos que tu ao longo do teu percurso foste absorvendo. Tens razão, tens razão. Antigamente tu olhavas e a tua... Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que tu tinhas de exemplos era o que ias ver nos livros, na biblioteca, na tua cidade, ou o que é que o teu amigo estava a fazer. Tu vais perdendo um bocado porque vês alguém que fez uma coisa parecida e depois achas que se calhar tens uma ideia e recrias e conseguiste materializar a tua ideia, mas depois pensaste, foda-se, isto está parecido com alguma merda que eu já vi. Há certos assuntos que eu acho que não tenho veracidade ou não tenho legitimidade para conferir e dar a representatividade que merece ter. Na tua arte? Na minha arte. Tens o Miguel Ángelo, pintou a Capela Sistira. Foi pago para fazer aquilo. Claro. Bem pago. Bem pago. Se calhar o gajo era tudo menos católico. E abominava a igreja. Mas recebeu se calhar 13 euros, estás a ver? Sim. E fui pintar aquilo. Sim. Pronto, é isso. Tipo, o dinheiro faz com que a pessoa vá fazer merdas que se calhar... Mas isso até pode ser 100 mil, pode ser 500 euros. A arte tem essa responsabilidade e função social por expressar sentimentos coletivos? Sim. Tem. Se a pessoa tem esse apelo... Ok. Força, usa isso. Tu até poderias explorar, através da tua prática, os teus sentimentos em relação àquilo. E se a mensagem social não fosse a mais correta... Sim. Dentro do ponto de vista daquilo que é o cidadão ativista, era menos válido enquanto projeto artístico? Eu coloco-te as questões nestes termos porque acho que nesta tríade artista, cidadão, ativista, o que for, que cada vez é mais imposto. Eu acho que o problema é a imposição. É, mas esta é a imposição. O digital era muito mais prático, muito mais rápido, cansa menos, sabes ver? Tipo, não tens desgaste físico e tens muito mais consistência e controle sobre as tuas coisas. Caramba, não é? Controlar Z, tipo, sempre se enganas, e num formato enológico é mais difícil. Da expansão do Império Francês, em que passaram por Egipto, e tu tens pirâmides com nomes e anos. Isso é grafito, é a mesma maneira. Ah, eu não preciso de aprender a usar pontuação. O Saramago também não usava. E o prof diz-lhe assim, sem hesitar, os antepassados e grandes mestres reconhecidos já usavam isso à desbunda. E tipo, para que é que eu vou estar eu a automutilar-me sem necessidade? Nuance O risco de deixar com alguém é que tu o Saramago é sempre metá-lo contigo para o podcast. Sempre contigo, principalmente com ele. Oi, hoje temos Jorge Arrua. Ui, é assim que vais começar os podcasts. Um cúmplice especial. É o faraumônio nos podcasts. O faraumônio nos podcasts. Sim. É ele, mano. É um elogio. Quem te dera, meu, ser o faraumônio nos podcasts. Porquê? Ainda está ativo. Está. Olha, daqui a meio ano ias fazer publicidade para o cal. Isso é incrível. Mas eu não bebo o cal e tenho os princípios. Exatamente. Mas gosto do cal. Mas não é consumidor. Mas temos aqui um gajo com os princípios mais bem definidos que eu conheci hoje. Toda a gente que eu conheci hoje, Jorge Charrua. Fala-nos um pouco de ti, meu querido. Então, sou Jorge Charrua, venho de Vialonga, terra... Dos VetVetGang. Exatamente. E não só, e da vossa concorrente, Sagres. Ah, sim, sim. Aquela fábrica. Dizem a água de Vialonga. Enfim. Até então era a única forma de colocar aquele sítio no mapa. Mas aquela área já está mais do que no mapa. Lá em Vialonga, e não só, muito mais gente que deu muito talento e que veste a camisola da zona. Eu nasci lá com 30 anos. Sou formado em pintura na Faculdade de Belas Artes. Faço grafite desde 2004. Foi quando comecei a minha prática artística. Sou pintor. Um curioso de outras áreas, de música. Faço beatmaking. Também sou entusiasta por retrogaming também. Já lá vamos. Borra. Já queimaram-te. E pronto. E piti umas coisinhas e umas paredes. Olha, e já que até estávamos aqui a introduzir temáticas relacionadas com a arte, e tu és um licenciado em Belas Artes, eu vou colocar-te uma questão que vem de uma música do Stray. Conhece o Stray? Conheço o nome, mas não... Ok. O Stray tem um verso em que diz Arte não se ensina. Qual é que é a tua visão sobre isso? Acho que é possível ser ensinado. Depende de quem é que a faz. E quem ângulo tu queres ensinar. Podes ter formas muito concretas, a nível formal. Ensinar técnicas. Ensinar técnicas. E tudo é como na escrita, não é? Tipo, eu não te vou ensinar a ser a partir de um escritor de autor, mas vou-te ensinar as ferramentas que tu precisas, porque eventualmente, se caso tu vais trilhar esse caminho, terás ferramentas para. Vamos ver. Ok. Mas também há a parte de ensinar do ensinar de encontrar essa tua voz. É, acho que é mais por aí que ele se refere. Dá, está. Depende do quão seguro, porque a parte do ensinar formal é também ir para uma via de segurança. Porque vais um bocado te esconder pelos formalismos que nele se insere em função de não promover a tua individualidade. Neste caso, falas a tua voz da tua própria realidade. Certo. Mas tem que ser a tua realidade? Pelo menos... Pode ser uma realidade imaginada por ti. Ou uma realidade... Continua a ser essa mesma... Mesmo que seja imaginada, continua a ser a tua realidade. Porque por vida o teu momento íntimo. Por vezes, se calhar as pessoas, até os mais próximos, que estão contigo, não têm acesso. É. Dois minutos e já provaste o teu jogo semântico, não é? A tua realidade... Ah, mas a tua realidade tem nuances. Palavra que o João Castro já não gosta. É, deixa lá. E tu que também frequentaste o ensino artístico, mas no secundário, o que é que dirias em relação a isto? Atenção, eu também o frequentei no secundário também. Sim, sim, sim. Mas tu frequentaste-te a sério. Pelo que eu conheci a ti hoje, tu és, de facto, um apaixonado pelo aquilo que fazes. E pela classe artística, neste caso. Certo. Por isso, os teus 15 blackbooks que desenhaste durante a tua... Não, mas durante a tua secundária... Eu desenhei meio. São níveis diferentes. E era uma certa imposição também que havia. Mas pronto, mas fala aí da tua experiência. Eu desgostei. Eu deixei de gostar. Foi a minha experiência. Foi deixar de ter prazer em conhecer mais coisas. Eu, nessa parte, eu por acaso tive alguma sorte nisso. Porque acho que sente-se um pouco a diferença às vezes que ensina. Porque normalmente existem duas vertentes. Uma é de alguém que efetivamente fez algum percurso artístico individual, como artista ou autor, que encontrou ali um ponto de virada e decidiu ir para um vertente de educação. Ou alguém que nunca fez um trilho artístico mesmo. Portanto, olha o que eu prefiro. Desculpa se te interrompi o raciocínio. Mas eu, da experiência que eu tive, eu não gostava de ser... Ou seja, a minha professora de História de Ares, por exemplo. A minha professora de desenho. Já eram pessoas que estavam há 20, 30 anos no ensino. Já tiveram um percurso. Tinham um percurso e eu... Que é um percurso como autores? E como docentes, sim. E para mim isso... Como estavam-me a ensinar aquilo que eles próprios experienciaram, estás a ver? Já estava completamente enviesado por aquele raciocínio. Isso é complicado. Isso era mesmo um broche para mim. Porque enquanto docente artístico, isto é muito teórico, mas embora eu trabalhe atualmente numa escola de artes, se o teu... Mas é porque eu nunca lecionei, não é? Nem nada. Mas o... Se tu fores um criador em si, tu já tens os teus processos, os teus mecanismos, que não se vão necessariamente adequar a outras pessoas. Se o teu talento for reprodutor, deixe-me só colocar a pergunta. Se o teu talento for reprodutor, tu és capaz de conhecer os processos, as estratégias, os percursos alheios, e talvez, através deles, inspirar e ensinar outros potenciais artistas. Percebe-se o que eu quero dizer? Do que... Não sei se é tão positivo aquela visão que é quase renascentista do mestre, não é? Sim. Que tinha umas galerias e que a gente tinha o mesmo estilo, que replicava e depois se inovava pouco a pouco a partir daí. Certo. Eu acho que nos dois têm os seus pontos positivos. Por exemplo, da escola do mestre, é importante também haver, porque, pelo menos, confere identidade no seu todo como instituição, nesse aspecto. Ok. Que é, no ponto de vista de quem for à procura, efetivamente, de algo muito específico, sabe o que esperar quando for a procura. Às vezes, já pode haver crises, precisamente, de identidade. Por exemplo, há, no ponto de vista externo, que projeta, por vezes, de uma forma um bocado aleatória, uma imagem, por exemplo, vamos dizer que, ah, é uma escola ou uma instituição muito academista. Mas que, estando lá, não há nenhum preceito técnico que estuda, precisamente, as áreas académicas da prática de pintura ou de desenho, por exemplo. Então, em que é que ficamos nessa parte? Ok. Do outro lado, da questão de, efetivamente, ensinar ou conhecer, isso já se deve, por si, a própria metodologia que cada um tem e no interesse que o próprio de sete tem em pesquisar muito para além daquilo que, na sua experiência de vida, que é muito difícil ao passar dos anos, estar disponível para absorver processos e metodologias que não vão a encontrar aquilo que já atingiu, não é? Tipo, é muito difícil isso. e o público ensina-se? Eu acho que é mais ao contrário. É assim, depende, há graus, neste caso, de camada de nível de público, porque já por si já há uma faixa etária inerente. Uma faixa etária? Ou seja, por exemplo... Ah, porque tu estás a pensar dentro de uma organização educativa, de uma instituição educativa, de uma escola. Mas é o que eu mencionava num sentido mais lata. É isso que eu estou a dizer. Ok, ok, ok. Precisamente é isso que eu estou a dizer. Mesmo nessa faixa etária, ou seja, se for para um grupo público mais novo, se calhar é muito mais preto no branco a nível da relação com o que é criado, não é? Tipo, nesse aspecto. Mas depois também tens pessoas com já com algo... Porque já vem a questão do público e tem a ver com a questão da cultura visual. Que é muito... Que é um processo por vezes muito... E é muito lento. Por exemplo, em Portugal as pessoas terem alguma cultura... O que é que é isso da cultura visual? É... À partida, tu... Isto não é nenhuma definição a nível dicionário, mas tem a ver mais com o facto de tu absorvendo aspectos visuais, quer seja, lá está, audiovisuais, arquitetónicos, tudo o que está à tua volta é à partida, não é? E tu desenvolves uma espécie de léxico visual em ti em que tu quase crias um catálogo, uma categorização daquilo que eventualmente irá ser o teu gosto, não é? Tipo... E esse gosto é formado com os elementos que tu ao longo do teu percurso foste absorvendo e que te permite tu conseguires distinguir disso. Agora, quantos mais elementos tu fores assimilando, mais diverso esse leque vai ser e a ponto de conseguires mais quantificar e melhor descrever por vezes porque é que gostas disso? Há várias maneiras de o absorver, não é? Sim, sim. A questão é às vezes não haver muita... O problema não é haver várias, é mais a falta delas. Porque ter muito pouca coisa para absorver... Eu acho que tu tens sempre imenso, tens sempre muito, a questão é se isso é uma pedagogia e não digo no sentido estrito do termo... Uma aprendizagem ativa e crítica, autocrítica ou se é simplesmente orgânica? Por exemplo, cultura visual, meter um símbolo da Federação Portuguesa de Futebol nas traseiras do carro. Ela também é reconhecível, não é? Exatamente. Uma cultura visual, tatuar um terço no antebraço. Igualmente. Né? Sim. Que são maneiras de reprodução de uma cultura visual, claramente, de uma estética, que por acaso estão ambos associados, mas que acontecem em várias facetas e que se faz a partir de casa, mas a minha questão, no fundo, e tu tocaste nela, mas é, enquanto sociedade, e se quiseres ir à responsabilidade do Estado, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, o que quiseres, como é que tu... Enquanto sociedade, conseguimos formar públicos, criar um sistema em que se desenvolve essa cultura visual, no caso, é pela qual tu falas. é isso que, que tens de agradecer a parte da globalização, não é? Daquilo que tu consomes muito por bem, quase estrangeiro, não é? Tipo... Sim, tens razão, tens razão. Antigamente, tu olhavas, e a tua, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que tu tinhas de exemplos era o que ias ver nos livros, na biblioteca, estás a ver na tua cidade, ou o que é que o teu amigo estava a fazer. Hoje em dia, tu vais ao Instagram, vais ao Twitter, sobretudo Instagram a nível de arte, e tu vês o que é que o Mário da tua rua faz, estás a ver o que é que o Mário da lei está a fazer. Nesse ponto de vista, já está muito mais disseminado e acho que naturalmente as pessoas já começam a formar opiniões mais desenvolvidas e com mais precisão e acabam tendo um gosto por consequente, mas até acaba por ser mais requintado. Mas depois também, como é que tu, como criador, tu consomes tanta merda, estás a ver? Tens um mundo aberto para ti. A tua criatividade, neste caso a originalidade, não achas que se vai perdendo? Não achas que tu vais perdendo um bocado porque vês alguém que fez uma coisa parecida e depois achas que se calhar tens uma ideia e recrias e conseguiste materializar a tua ideia, mas depois pensaste foda-se, isto está parecido com alguma merda que eu já vi. E desanimas também um bocado? A cena é tipo, tem a ver com intenção, para já. A verdade é essa, tipo, se tu fores pela via de querer ser o único. Há maneiras de o fazer, tem a ver com questões de individualidade aqui, que automaticamente está inerente à própria prática. A prática, e sim, promove essa cultura de individual, não é? Não existe grupo, e tiveste os movimentos vanguardistas nesse aspecto, que se permeavam pelo grupo, mas ao mesmo tempo também estava associado os indivíduos compostos de. Claro, claro. E eles mantinham essa individualidade. Agora, essa pergunta vai mais ao encontro da dificuldade de encontrares a tua originalidade. Exato. O teu cunho, estás a ver? Metees o teu cunho nas merdas. O cunho tem a ver, lá está, precisamente daquilo que é, neste caso, o assunto em si. Mas que é lá também tem a ver um bocadinho com... porque tu podes... Não, não, a cena. Porque a originalidade pode vir precisamente o de várias... Não antes. Que é, podes ir pela via do assunto, pela via da forma, ou uma dessas duas. Vamos ver? Independente do que é a tua... A tua pessoa. Porque é um bocado indissociável, em certa maneira, e por vezes há pessoas... no meu caso eu tento ser o mais relacionado possível com a minha prática, com a minha própria pessoa, não é? Tipo, por isso é que eu às vezes levo muito a sério certos temas e eu não absorvo nem tudo. Quer dizer, pelo menos para mim, acho que há certos assuntos que eu acho que não tenho veracidade ou não tenho legitimidade para conferir e dar a representatividade que merece ter. Na tua arte. Na minha arte. Na minha arte. Por exemplo, se tu me falares, se alguém disser para fazeres uma exposição sobre racismo, tu se calhar aí vais dizer não tenho capacidade para fazer isso. Não tenho capacidade para fazer, porque acho que é um assunto por ele mesmo. Há já pessoas que têm muito mais legitimidade e já faziam-no antes de haver esse spotlight. E tu, teoricamente, poderias ganhar essa legitimidade? Se investigasses, se te situasses? A questão aqui é qual é a finalidade que depois daí advém disso? Que é, no fim, para mim... Qual é a intenção? Para mim, é mais... Se efetivamente aquilo que quer que seja ajude no assunto em questão, que é esse que continua a ser o basilar de todas as desdobras, sejam as expressões artísticas, o que for, tranquilo. Mas se eu tiver 20 mil euros? sim. Não. Tem certeza? Já, claro. Ah, sério? Já. E se eu... Esperei. Ele não se quer vender. Não, mas é engraçado. Se alguém diz, olha, vamos fazer uma exposição onde tu vais ser o nosso artista principal, a causa é X e tu tens essa consciência toda, estás a ver? Que estás a ter aqui. Sim. E se alguém disser, olha, o caixa são 50 mil euros, já vieram mais 30. Vai-te ajudar para caralho, estás a ver? Vais poder pagar, vais estar... Mas para mim, e é, acho que... Pá, e não... Há circunstâncias, mas eu nunca me sentiria bem nisso. Ah, mas depois tu podias-te obrigar a ti próprio, e como o Francisco disse, e bem, a pesquisares e a saberes mais merda. Se isso, se tal acontecesse, para já, não iria sumir, para já, ia ter que ter pessoas, efetivamente, que estão na linha da frente disso, e fazer parte da situação. Poderia haver uma diferença. E essa logo era a condição. Podia haver, e era esse bolo, provavelmente eu não ia ver eronho com isso, e eu até preferia. E repartia por essa gente. Mas imagina. Até porque mesmo, no meu próprio processo, eu estou a tentar construir que não seja uma coisa que não seja só eu. Já, estás no coletivo. Tentar, sim. Mas fazendo este exercício de seguimento do Castro, coisa pouca característica minha, é, se eu te desse 100 mil euros e te dissesse, para a semana, quero isto pronto, ou se eu dissesse, vou dar-te 100 mil euros ao longo de um ano, em que tu podes investigar, e de facto, substanciar a tua arte, tu aceitarias a primeira? Não, não aceitaria a primeira, porque precisamente tem a ver com a questão... e 100 mil euros. Porque a questão aqui, tipo, tem mais a ver com questões de longevidade. Mas repara, enquanto artista... 100 mil euros para caralho, pronto. É, mas tipo, mas a verdade é que a coisa, na escalada de um percurso, e isso também só vai refletir um facto de, se efetivamente existir um percurso que é o por si, prove o valor por ele mesmo, independentemente dessas situações condicionantes, não era, tipo, há pessoas que até... Desculpa, diz. Tipo, não é muito incomum. A verdade é essa, que há pessoas que efetivamente fazem um percurso e que conseguem atingir até mesmo esses valores. Mas posso dar este exemplo? um coisa muito simples, vender tipo um pedaço de papel. Mas olha, vamos a um dos artistas que até tem o nome de uma tartaruganija, que é o Miguel Ángelo. Estás a ver? A tartaruganija é que tem o nome dele. Mano, não sei quem é que nasceu primeiro. Fora. As tartarugas ninja são em nome de artistas antigos. Tens o Miguel Ángelo que pintou a Capela Sistina. Foi pago para fazer aquilo. Claro. Bem pago. Bem pago. Se calhar o gajo era tudo menos católico. E abominava a igreja. Mas recebeu-lhe se calhar 13 euros, estás a ver? Sim. E foi pintar aquilo. Sim. Pronto, é isso. Tipo, o dinheiro faz com que a pessoa vá fazer merdas que se calhar... Mas isso, até pode ser 100 mil com pode ser 500 euros. tem muito a ver com o teu percurso da tua situação individual. Se tu perguntares a alguém que está fixe, tem a ver com isso. Se tu perguntares a alguém que está numa situação de vida, está bacana. E tu chegas à frente e dizes isso. Aí se calhar revela muito mais a questão de ganância do que propriamente a questão de necessidade. mas o ato continua a existir à mesma. E também a falar de contextos históricos completamente diferentes. Não, e mesmo no presente. Sim, sim, sim. Já por si, já é um elemento que diferencia e que muda de certa maneira a posição que a pessoa tem ao aceitar. Mas nós estamos a caminhar a passos largos para uma dimensão desta conversa que é o artista, cidadão, ativista. Percebes? Porque tu estás aí a impor valores de cidadania e responsabilidade social ao artista. Estás a impor ele próprio. Estás a impor ele próprio. Sim, sim, sim. Ao artista que és tu, no caso. Ok. E eu pergunto-te se isso é individual, se consideras que a arte tem essa responsabilidade e função social por expressar sentimentos coletivos tem. Se a pessoa tem esse apelo, força, usa isso. E o artista rege-se pela intenção, dizias há pouco. Ou tu, enquanto artista, vou pessoalizar muito isto, não te quero pôr a falar por ninguém, podemos entrar aqui em pântanos que te desagradem. O artista tem uma visão própria sobre determinado assunto porque ele também é cidadão e tem uma expressão e também descobre a sua visão através da sua prática. Não é? Concordas comigo? Claro. Isso concordo. Portanto, se eu te desse uma quantia de dinheiro voltada e um tempo curto, tu até poderias explorar através da tua prática os teus sentimentos em relação àquilo. E se a mensagem social não fosse a mais correta dentro do ponto de vista daquilo que é o cidadão ativista era menos válido enquanto projeto artístico? Mas aí lá está. A questão é que tu podes... O assunto em si continuará a ser prevalente. Portanto, o ponto de comparação aqui é perceber se o assunto regente para esse valor está em direção com o contexto que ela é criada. É tipo, é como tu acabaste de dizer. A pessoa chegar com esse dinheiro por causa deste assunto, mas a pessoa para fazer essa... Então caga no dinheiro. Passas do... Tu... Pronto, vamos pegar no racismo que está nos a falar. Não está a falar do racismo, mas por exemplo, podemos dar o exemplo. Imagina que chega, estás a ver o que aconteceu com o Olavo e o Olavo. Ah, deixa-me ir aí depois, posso? Mas tu vais onde quiseres. Não, não, não. Não, não. Eu quero chegar só aqui uma coisa muito... Eu quero chegar a uma coisa muito particular. Obrigado, João. Desculpa, desculpa estar a meter-me. Caralho, mano. Tu já falaste muitas horas com o Jorge e eu estou a adorar falar com ele. Estou, bro, dá, pá. Tenho que aproveitar. Desculpa. E eu quis outro... Eu depois saio e tu ficas aqui. Ok, esquece o dinheiro. Certo. E tu, e pegando no exemplo do racismo, e tu enquanto artista branco, sim, passavas duas semanas a desconstruir o teu racismo através da tua arte. E o final era representativo daquilo que tu és enquanto cidadão e comunicava alguma coisa. Tu desconstruísse o teu racismo. A intenção era positiva. E o resultado positivo seria. Sim, sim, sim. Certo? Certo. Há alguma problemática nisso? Se a forma final não fora mais... Neste caso... Correta? O ângulo que eu ia... Se tal acontecesse isso eu teria que falar no ângulo de alguém que neste caso beneficia o facto infelizmente. Pronto. De eu ser branco. E desconstruir isso e fazer de uma forma clara de infelizmente dos benefícios que já foram impostos por parte dos brancos, não é? E a função... E perceber que eu tenho toda uma série de facilidades por ser isto. Por ser branco. Sim, sim. Mas tu já sabes isso à partida. E eu desconstruir isso. Não é... O que tu estavas a fazer aí era aplicar o teu lugar de fala àquele assunto. Entendes? Sim. Mas... A conversa que estávamos... É reconhecer e... E ser humilde para isso. Mas tu já estás a assumir o resultado à partida. A reconhecer e a ser humilde. A humildade teria que estar sempre lá. Mas o resultado é que tu reconhecerias. Mas que tu enquanto... Num processo criativo toda a coisa podia desviar. Entendes? Sim. Mas isso tem... Pronto. Mas isso já vais tocar com questões de formalidade. Porque aí a parte artística tem a ver com questões de formalidade em função do que tu estás neste caso. Mas está ligada à substância. Sim. Mas lá está. essa substância vai ao encontro das ferramentas que tu uses antes de chegar a essa substância. Da forma mais incisiva. Ok. Teríamos que ter casos práticos aqui. porque há ângulos para vários assuntos há ângulos para tudo e mais a uma coisa. Eu coloco-te as questões nestes termos porque acho que nesta tria de artista cidadão ativista ou o que for que cada vez é mais imposto. Eu acho que o problema é a imposição. mas esta é a imposição e eu precisamente pessoalmente falando tipo eu faço o exercício disso mesmo às vezes eu estar atento e sensível ao que rodeia nos rodeia a todos e perante isso perceber se para mim no meu caso eu achar que posso contribuir para isso. Mas no ponto de vista é ficar eu na sombra. Eu não quero tipo aparecer quando são coisas dessa natureza mais ativista é mais de eu estar ao serviço se alguém vir que eu seja necessário. Não necessariamente eu estar ali a colar e se por exemplo há uma questão há uma manifestação qualquer e necessitem uma situação a nível de cartaz um visual forte encaja no lado deles e tem olha nós precisávamos tipo uma cena tipo com esta mensagem eu estou ali ali eu estou certo mas não é tu que estás a segurar um cartaz nem quero o nome dele associado estás a ver mas eu estou ali nesse lado tipo a ajudar estás a ver tipo se precisar de um visual às vezes até pode reforçar bastante mas o conteúdo em si já lá está imposto já lá está é deles tipo eu não estou a acrescentar só estou tipo a tornar a imagem mais clara e a mensagem mais clara estás a ver tipo é um pouco como por exemplo o Obey the Giant fez por exemplo com pá com a cena discriminatória tipo a cena asiática tipo quando houve a cena da pandemia e houve uma série de cartazes creio eu que acho que deve ter sido assim essa marca é aquela que tem aquela aquela máscara não Obey the Giant é aquele que tem mesmo aquele lettering que vai dar conhecido mas é isso é da máscara a marca partiu do artista se não estou em erro partiu da obra do artista mas posso estar enganado não o Obey the Giant é um ativista mas não é um artista é um artista exatamente e ele estava a falar de uma marca da Obey que é dele que é dele mas é da máscara sim 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 com aquele semblante carregado e o que é a máscara dos anónimos uma parecida tem ideia semelhante é preta e branca e está carregada mas ou é branca e preta sério pá tu eu conheci-te eu conheci-te no instagram não é? apesar que pelos vistos também fizeste a cover do roxo e foi daí que se calhar o teu nome ficou-me na cabeça mas foi tudo digital mas tu és um artista porque foi tudo na internet que eu vi isso mas tu és um artista que estás tanto no digital como na vida real tu és um gajo que vai pintar murais tu és um gajo que faz exposições mas tu és um gajo que tens no instagram tu és um gajo onde promoves a tua merda no instagram bem ou mal estás a perceber o que eu estou a dizer? é claro ou seja a minha pergunta vai tu como artista tu dependes tu não dependes estás a ver porque por exemplo o banco se não depende dando um exemplo mais clássico mas tu dependes das redes sociais para promover caramba não precisamos de mais louças achas que se não fosse o instagram eu não estava aqui agora com vocês não estavas então pronto mas a cena que eu te quero perguntar é qual é a grande diferença entre seres um artista estás a ver? do físico para o artista do digital porque as tuas obras não são para o digital não mas já tens formatos que podem ser pela questão do NFT sim mas eu estou a falar em ti exclusivo porque é que tu nunca passaste para o digital e só o que é que foi? só de se foi NFT mas é um formato legítimo mas tu nunca passaste pelo menos eu quando vejo o teu trabalho tu nunca passaste para o trabalho digital tu sempre pegaste-te no digital para mostrares o que fazes na vida tu é e nunca pegaste naquilo que tu tens que é talento bruto estás a ver? isto é uma energia aí estava à espera que tu pegaste peralho mano quem é elogiar vem aqui este fio de baba a escorrer eu estou decorado e tu não olha para isto estás a perceber? sim claro do que e tu nunca usaste esse teu talento para passares para o digital que te podia trazer bonenses ah sim eu já fiz pequenas pequenos exercícios tipo a nível de formato digital e tipo e claramente por exemplo num ponto de vista muito prático e se o caso tinha a ver com a questão de dar a ver o observador em si tipo a menos que tu tenhas elementos reconhecíveis de distinção o que é que é uma coisa e o que é que é outra através da fotografia pá o digital era muito mais prático muito mais rápido cansa menos desa ver tipo não tens desgaste físico e tens muito mais consistência e controle sobre sobre as tuas coisas caramba né controlar Z e tipo sempre se enganas e num formato enológico é mais difícil e claramente quando tu dás a dar na mesma plataforma homogénea que toda a gente tem acesso e não só transmite mas também como recebe e como consomes tão rapidamente tu não fazes essa distinção assim logo que ah ok isto foi feito tipo analógico ou outro foi feito a digital mas é meio que engraçado porque tu metes tanto trabalho e pá eu não quero que leves a moleste o que eu vou dizer mas eu sou sincero que é que é tu investes 10 horas numa tela uma pessoa demora 3 segundos a ver aquilo percebes já eu sei eu sou o primeiro tipo a coisa e ao mesmo tempo por exemplo tu não fazes uma ilustração que se calhar leves uma fração disso e tem o mesmo consumo de 3 segundos e tu não tiveste o mesmo desgaste que eu tive era isso que eu ia dizer que é tipo eu acho que eu se fizesse exposições eu ficava eu também sou um gajo boboé sensível por dentro apesar que não pareço mas sou uma pessoa muito sensível eu ficava eu ficava para ter desgustado de certa forma se eu fizesse uma merda mano dedicasse-se bem tempo e chegasse lá uma pessoa e vasasse estás a ver eu ficava tipo filho sempre pegar-lhe na cabeça e explicar-lhe tipo podias ter 200 pessoas assim mas se calhar 3 iam parar mas toda a gente e eu falo por mim e se calhar da gente pode falar assim que é a merda é que tu focas é merda tipo quem te dá um elogio tu ficas pronto mas já aquele gajo que fala por ti fala por mim sim desculpem fala por mim eu faço assim mas isso se calhar tem a ver o ponto e o comum tem simplesmente a ver com pessoas seja habitualmente seja fisicamente que é a dependência que tu estás perante isso que é eu por exemplo na minha prática e por acaso também ajuda-me o facto de eu estar a viver numa localidade que não é bem centro é tipo quando vou para o centro é sempre para coisas específicas ou quer seres para um local de trabalho ou para uma coisa tipo específica não tipo porque não estou ali no centro onde a coisa acontece tenho que sempre me deslocar caso aconteça surge qualquer coisa tenho que me deslocar para então no meu espaço de trabalho é tipo não existe nada à volta nesse aspecto não existe esse barulho é mais quando surge neste caso uma exposição ou sei lá um evento específico com o meu trabalho é inevitável claro que sim é inevitável haver qualquer coisa daqui dentro que leva a criar uma expectativa que é exposto um pouco a nu tipo o facto de veres até que ponto porque é a única maneira no caso é a única maneira que eu tenho contacto e comunico com eu por acaso eu tenho e só tenho oportunidades específicas para o fazer e se não acontece eu por acaso eu tenho a ideia se calhar é uma ideia muito estúpida mas eu tenho a ideia de que uma exposição de um artista também nunca fui ver muito mas das poucas que eu fui ver acho que é muito parecido com por exemplo fazer stand-up deixa-me só dar a minha explicação porque tu és músico imagina o Chico lança um álbum as pessoas vão consumir o álbum de Chico as pessoas sabem qual é a música que o Chico está a fazer o Chico entra num palco atua tem as pessoas a cantar a música porque pagaram para ver o Chico que já conheciam a música de Chico as pessoas vão ver uma exposição tua obviamente algumas peças tens ali e já mostraste umas outras não mostraste a ninguém ou seja é o primeiro impacto que tu vais ver se as pessoas aprovam ou não o que tu fizeste pronto stand-up eu dei o exemplo do stand-up porque é um bocado essa reação tipo eu mostrei isto quero ver a reação das pessoas estão-se a rir não estão-se a rir quando se calhar na música tu não tens isso já posso aqui é uma questão muito importante certo eu queria acrescentar aí o que tu estavas a dizer mas faz uma pergunta não é não é um comentário mas então acrescente eu comento eu acho por exemplo o que tu estavas a dizer pelo ângulo que achas que era similar mas há aqui a particularidade que é na música ou um stand-up tu podes replicar e as vezes que fizeres se a obra em questão até for proclamada para por isso é que tu tens concertos tipo uma uma turné em que tu uma turné de 20 espetáculos tu nesses 20 espetáculos vais tocar o mesmo repertório uma exposição não faz isso desculpa eu sei isso é outra forma de ver a situação eu só estava a falar tipo no impacto mas é mais difícil ok por exemplo no meu caso se eu tivesse uma turné eu não ia a menos que fosse toda ela construída para esse propósito agora imagina que eu neste momento estou a ter uma exposição e de repente alguém principalmente se fosse na mesma localidade se me dissesse não queres fazer nenhuma exposição eu nunca iria levar o mesmo corpo de trabalho que eu acabei de fazer para um outro sítio e atenção deixa-me só corrigir mas daria legitimidade para mas o impacto não é o mesmo porque eu disse música e obviamente que existem bandas que vão abrir concertos bandas que ninguém conhece que têm essa mesma dificuldade estou a falar de bandas já constituadas o comentário que eu ia fazer vai muito na linha daquilo que o Jorge respondeu que em Sociologia da Arte e da Cultura tem que ver com a mediação e com o formato o formato de exposição da música ao vivo é completamente distinto a maneira de consumo do público é completamente distinto e ao colocares-te na posição de um criador de um estilo de uma expressão artística e de outra não podes deixar a mediação de lado ou seja se tu vais ver o concerto do Chico vais ver o concerto porque é o Chico mas tu se calhar vais ver a exposição do Jorge porque está naquela galeria onde tu passaste onde tu já planeias ir ou onde vais mensalmente percebes ou onde tens o hábito de ir não é não é tão comum assim haver esse esse seguimento porque o espaço de mediação é completamente diferente entende-se o que eu quero dizer? entendo o espaço de mediação por isso é que existe muito mais a figura do curador na arte visual e plástica pois não só isso tem a ver com os meios de divulgação inerentes imagina já a partida tu estás logo a divulgar uma situação em que é mais pela questão de vais dar acesso físico a um neste caso um corpo de trabalho que ninguém viu da mesma maneira que consomem igualmente instantaneamente pela internet quando vão ver uma exposição a partir também é a mesma coisa que é aquelas que já foram ver que eu depois nunca sei quantas são há formas de quantificar isso às vezes há contagem tem alguém para fazer contagem das pessoas que estão lá para tu estatisticamente teres mais ou menos um apanhado depois o que acontece vais supor que vais no meu caso iria ter sei lá dois meses depois ou três meses depois uma outra exposição individual se eu for levar o mesmo conto de trabalho e se eu der o mesmo modo de apresentação como se fosse uma coisa tipo inédita porque normalmente nas exposições costuma ser assim aquelas pessoas que já foram ver a anterior há grande possibilidade que foram ver a próxima e depois desiluda porque ainda nem tem aquela questão de vou ver algo novo claro que nas inaugurações é outra dinâmica a acontecer há rissóis e croquetes e há tudo e há exposições e há inaugurações que interessa tudo menos a arte em que estão lá há toda uma legitimidade há um lobby todo ali dentro olha vamos aproveitar para promover a exposição que te tens neste momento queres falar disso? posso falar estou a ter uma exposição na Crack Kids de Lisboa no Castré que vai terminar dia 30 de Julho é uma sexta portanto aproveitem esta semana para ir ver aproveitem esta semana se possível e pronto e já agora agradecer a quem a quem pôde ver e quem pôde mano eles não querem saber pronto olha não brincar não precisas estar aqui com grandes salamaleques não é assim eu não tenho estás entre dois Javardolas ok e Javardola como sou vou fechar este tema das exposições porque eu quero indagar-te relativamente àquela tua prática enquanto artista visual que não tem mediação quer dizer que não tem mediação na parte em que o público vai ver certo que é a pintura na rua correto exato e que há várias questões que eu quero colocar eu vou tirar algumas e tu responde ao que quiseres dá vontade noção de escala por exemplo quando é um mural grande o facto de estás a trabalhar e a ser visto enquanto trabalhas o facto de o financiamento disso é muitas vezes autárquico público não é? e tu estás sujeito a olhar as poucas não, não, não eu quero que ele discorra sobre isto o financiamento o financiamento desse tipo de projetos que está sujeito a escrutínio a escrutínio que muitas vezes nem sequer compreende a tua proposta artística a temática porque muitas vezes é em homenagem a algo é apologético certo ok vou parar por aqui diga mais mas vou parar por aqui retém essas perguntas porque eu posso até às vezes num desses assuntos eu deambular demasiado e eu posso tocar nos três Jorge, eu estou a gostar muito de ouvir deambular por isso eu quero que tu deambule pronto olha noção de escala tem dois lados da moeda que é ao início por exemplo voltando ainda não havendo termo de street art lá está em contexto como eu tinha referido anteriormente eu pintei em 2004 então eu particularmente eu venho num trajeto que comecei mesmo a fazer letras e ainda faço e mantenho isso vincado comigo apesar de não fazer com a regularidade que eu gostava mas vim numa linha temporal em que efetivamente haver morais com construções a nível de imagem complexas e só a imagem não ter letras associadas ainda não era muito presente havia porque isto pelo menos vem num ponto isto vem num ponto de vista de alguém que veio do grafite que é o meu caso claro e habitualmente por exemplo as expressões de imagem que havia era sempre em função em complemento às letras que é tipo qualquer pessoa que tu encontres tipo a nível de graf se tu lhes fores a dizer como é que a composição que teres por exemplo dois letrings com uma figura à frente é a composição clássica claro isso é a composição mais clássica que tu podes encontrar e tipo o resulta sempre é o bitoque como se fosse um bitoque o resulta sempre prego se faz sabor como? prego se faz sabor prego maçã dos nuggets exato foi mesmo na bucha essa foi mesmo na bucha depois é que houve realmente o interessante olha se caralho aqui o boneco deixa-me lá aqui explorar um bocado um pouco mais isso então tipo mesmo essas próprias pessoas que estavam às vezes um bocado ao serviço da cena das letras foram também experimentar tipo a desenvolver só a parte da figuração tipo com eles próprios estás a ver e não se sabia nada tipo havia e era um tempo e atenção com muitos fundamentalismos e eu e eu comigo e eu sou um exemplo disso que tipo não havia cá por exemplo stencil era era tipo panxia era wack então qualquer que a pessoa tipo evidence tipo no álbum até o cats and dogs o gajo manda-me a dica tipo no fake trace stencils I do all by my hand ou again respect ou algo assim preciso diz-me só uma coisa que é uma curiosidade minha que eu tenho que é o grafite surgiu estás a ver? como é que o grafite surgiu? pois porque já me deram tantas explicações pá KRS-1 tipo tem boa história nisso tipo a nível se tu quiseres mesmo tipo para já tens que ir na própria genesis da própria palavra e si e ala e si já pressupõe a engravação de um nome não tem uma estética envolvida é o nome é uma cena territorial e personalizada e isso já acontece para a história e tens por exemplo evasões da expansão do império francês em que passaram por Egipto e tu tens pirâmides com nomes e anos isso é grafite é a mesma maneira e fóscoa os primeiros writers aliás o texto que eu te mandei tinha essa diferença mas tu depois também tens o lado da parte da arte e se estás a ver é tipo mas tu não gostas nós contávamos almoçar eu deixava as pessoas também saber tu disseste uma coisa que foi interessante que foi se tu tivesse que dizer o que é que eras tu és pintor tu não fazes street art porque porque efetivamente eu acho pessoalmente eu não sei é aí eu ia chegar tipo no trajeto do gajo que fazia o bonequinho porque muito da expressão da street art era precisamente de malta que a estética de imagem era realmente uma coisa mais estilizada mas tu curtes bonequinhos? eu não curto eu também fazia não é isso mas nós estávamos no carro a vir para aqui e ele estava sempre a dizer mas estás a me perguntar tipo hoje a minha prática não os faço estás a ver mas aprecio e há muita gente a fazê-lo mas é assim agora o meu modo de trabalho vem muito também da minha prática de ateliê que é pintura de ateliê mas a questão é quando tu isto aconteceu-me já em mais do que um país mas eu vou dar um em específico quando eu aterro na Hungria certo e apanho o autocarro sim do aeroporto para o centro da cidade de Budapeste e vejo lá um find eu bato pala o find no autocarro da Hungria o find tem de todo lado tem de todo lado e é a cena dele eu nunca me identifiquei com essa prática é a cena dele e de muita gente sim mas é uma cultura diferente mais tribal e é uma cultura muito e eu pá e é a que me deu o ser está a saber para mim não porque é uma cultura efetivamente que não quer saber tipo o que é que o público encaixa está a saber é muito de comunicar tipo para ti eu se vou ao Alentejo e vejo tipo um por exemplo um amigo meu ou algo que eu conheço ganha a cena e eu vejo um ficho o gajo passou aqui eu gosto dessa cena é um código de linguagem porque não tens a caixa de comentários em baixo percebes é a mesma coisa as pessoas não vão ter feedback simplesmente eu faço isso porque eu quero e por isso é que eu quero manter gráfico comigo eu quero manter porque depois há a questão da expectativa e agora estou-me a sentir mal porque ele acabou de fazer três perguntas e não respondi nenhuma delas não, não te preocupes eu não sei para deambulados pronto que é é precisamente a questão da expectativa eu sei que há uma efetivamente se eu for a fazer uma imagem mesmo que seja por prazer e tento e pá porque é é trabalho e eu encaro como trabalho porque é o que me dá dá-me apoio financeiro nem sempre mas dá algum e também a minha atitude perante a seriedade com quem eu encaro tenho que encarar automaticamente como trabalho por causa disso mas grafite eu não faço isso e é o que dá o equilíbrio entre outras coisas dá-me uma sanidade mental que me permite lá está de não estar a viver tão à flor da pele às vezes as peripécias que às vezes advêm precisamente estás a usar neste caso vamos dizer arte urbana ou o que quiseres chamar como trabalho e a pintura e o grafite que são artes street artes é diferente do grafite é completamente sim mas é era isso que eu queria sim 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 completamente portanto a questão depois a questão da cena da escala pá depois a malta quis tentar expandir um pouco mais a escala e eu pessoalmente comecei a usar extensivas que é tipo pá são aquelas extensoras de colocar os rolos não é? e eu pá usando o maior que eu tinha tipo a cena efetivamente da escala era um desafio a nível das limitações físicas mas tens a noção da escala não tantas mas tens a noção mas essa cena dessas limitações da escala já começa nem é pela própria coisa da imagem até nas próprias letras já por si é um exercício de escala porque habitualmente tu vais com um lettering tipo com um bocado de papel com umas letras e agora tu vais tentar pegar nesse papel e tentar ampliar da forma proporcional cem vezes ou mil vezes ou o que for estás a ver? portanto esse exercício de escala proporção noção de cor linha pá uma das cenas que que eu até eu não domino quer ter uma linha e é difícil tipo ter uma linha ali precisa certeira e convicta e não é fácil mas tu também és uma pessoa pelo que tu me disseste tu não utilizas muito a lata não na minha prática em si a nível de pintura em si não uso spray uso mesmo tinta plástica porque vai mais ao encontro do meu formato de pintura que é pintura a óleo portanto as similaridades e as práticas em si desde mostrar a cor a própria textura é diferente mas estou habituado se houver uma situação limite em que olha só há isto há latas tens de desembarcar e já aconteceu e pá olha dá-me isso e a gente desenrasca qualquer coisa tipo esse lado que me deu essa escola tens as competências técnicas base disso e mais que isso é o facto de lá está eu ter sempre trabalhado com poucos recursos durante muitos anos deu-me essa escola do tipo a necessidade da goção por exemplo os meus primeiros morais logo assim depois entre faculdade e logo depois muito da tinta que eu arranjava eu comprava na Feira da Ladra tipo era tinta não era montana mas quem é talentoso porque é verdade eu indo a pé há três dias atrás vi um gajo que sigo no Instagram desculpa uma rapariga que sigo no Instagram que era tatuadora e dizem tatua pra caralho não é? não é o props não quero dizer eu não me erravo você quer sofrer qualquer coisa mas não quero dizer não quero dizer eu não me erravo mas é mais fácil e a bacana fez um story num café em que desenhou a cara da pessoa que estava à frente com a cena do café com o quê? com o café com a borra com a borra agora bom aquela merda incrível sim agora eu não acredito que ela chegue a casa e despeje café na mesa e comece a desenhar para aprender a técnica atenção tipo assim aquilo é uma aguarela exato para todo efeito atenção não é para não esprezar a prática em si mas é que eu tipo mas não pegou no pincel foi com a colher ah não mas estás a perceber imagina eu fiz em cada vez isso também isso é incrível era isso que ele estava a dizer mas é uma questão da necessidade às vezes é uma questão da necessidade mas é isso que eu estou a dizer de querer expressar teres ali às vezes um momento tédio e se calhar pode ter acontecido isso na cena dela sim mas o que eu estou a dizer é uma pessoa que é talentosa que saiba as bases do desenho que saiba como é que uma cara é feita como é que uma diz há coisas inatas há características é o talento é o que ele está a dizer calma 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 espera aí diz lá não estou a dizer isso eu vi o teu black book estás a ver e claramente que ela é uma pessoa que até podia não saber desenhar um caralho mas como treinou e começou e tipo as sombras que ele dava já era é uma coisa que ele vai treinando e vai percebendo olha como o lábio em cima é mais curto que o lá embaixo praticamente sempre pronto as merdinhas das caras estás a ver gosto de gaste do meu termo técnico as merdinhas da cara pessoal ou seja temos que fazer um glossário do castro merdinhas e sinónimo de tudo tu vais no final estás a ver de um ano dois anos um black book dois três dez tu vais começar a ter uma noção de desenho como é que as coisas são feitas que depois permite desenhar com sal tipo mãozinhas do arte-ataca pois a forma lá está a forma em si é o que tiveres à mão quase estás a ver coisa que para mim se me desse um lápis para desenhar minha nossa senhora fecha os olhos estava um bocado de café aí é que veio do processo que às vezes tipo ensina ou estão um pouco pedidos pela via mais difícil foi o meu caso por exemplo eu não usei praticamente muletas nenhumas era o mesmo por exemplo mas que essas muletas não estão erradas o problema é que depois às vezes inclusive na própria escola nem te depois mais para a frente ensina ok larga lá essas muletas vem fazer primeiro tipo direito e depois mais para a frente vais perceber como é que realmente isto pode ser útil e dou-te um exemplo a paro o a paro para fazer o esfuminho exatamente igualmente tipo é uma ferramenta tipo eu estou a paro que eu vou fazer na sala não mas é uma ferramenta tu tens tipo é uma ferramenta igual como todas as outras faz a perceber tipo é verdade se tu souberes perceber o potencial que aquela ferramenta tem porque não usar isso em teu favor quanto é arte final vê se concordas no quinto ano lembro perfeitamente isto no quinto ano o meu amigo Johnny virou-se para o professor de português e disse assim lembro perfeitamente isto e disse assim ah eu não preciso de aprender a usar a pontuação o Saramago também não usava e o prof diz-lhe assim sem hesitar antes de saberes não a usar tens de saber usar eu concordo com isso e consideras o mesmo na arte visual tens de ter uma aprendizagem é a intenção ok nota-se a intenção mas mas também tem a ver com lá está se a tua intenção é o assunto e se tu consegues encontrar a ferramenta que vai incisivamente ao teu assunto sim força ok próprio só para o José Carlos agora força deixa-me e então deixe-me fazer não vamos mais longe aqui o exemplo ok que é de estar tais vamos supor tipo por exemplo anatomicamente tu sentes por exemplo para ti se a tua forma visual fosse realmente por exemplo mais refinada a nível de propulsão e mais não quero dizer real mas não pode-te ser sincero eu não me magooas não porque existe um termo um nome específico é merda não me sei é um termo específico é uma merda vamos dizer assim é merda é isso e esse está há 5 horas tu não mais magoás sentimentos diz a verdade é uma merda se diz que fosse um registro muito mais formal e mais detalhado sentes que iria prejudicar a essência e o assunto e a questão por exemplo se tu agora tivesses acesso tipo a um conjunto de ferramentas em que tu pudesses melhor refinar até me disseste tu tens uma mesa digital tu não vais usar porque tu preferes a forma mais direta que o rato te permite a nível da estética e a nível de forma mas com uma mesa digital até se calhar podias ter mais margem de manobra para melhorar essas tuas formas não é? e o aspecto mas isso vem de uma questão sendo mesmo brutal mesmo honesto com o que eu próprio vem de uma questão de inicialmente preguiça pra caralho estás a ver? e porque eu não é por isso que é mesmo esquisito que eu não estou a falar com pessoas tipo ilustradores ou pessoas como tu estás a ver? pintores é difícil para mim eu sequer tipo comparar-me ou pôr-me à tua beira estás a ver? não é não à tua beira não desculpa não ao contrário também acontece estás a ver? tipo tu consegues ir brutalmente tipo ou colocar o dedo na frente que é o teu assunto que eu não consigo sim mas eu estou mais colocar ali o aspecto visual posso meter-me aqui no meio e dar porque não é a primeira vez que ele diz isto e eu cheguei a uma conclusão que há uns tempos que ainda não partilhei com o meu amigo João vai me dar uma sarda agora de repente sarda nenhuma vou dar-te vou dar-te um abraço potencialmente a Brita Berguilha que é este gajo diz sempre eu não me considero ilustrador porque há quem trabalha ilustração e não sei o que pá este gajo tem razão ele não é um artista visual ok é o que? pá é um artista multidisciplinar tem uma componente visual mas a palavra prevalece muito a palavra automática a abordagem verbal é muitíssimo importante no trabalho dele conjugada com o visual eu percebo que é um equilíbrio e atenção é um equilíbrio é um embatimento de dois polos que é difícil de encontrar um equilíbrio nisso por vezes podes ter a situação de que tens só um bonequinho porque existe ali um bonequinho e o que prevalece é o texto tu tens isto antes tu gostas de manga sim sim um artista de banda desenhada tem a técnica perfeita e tem o texto mas eu posso te contrapor já aqui tu tens um manga que não tem texto nenhum e é altamente ilustrativo do que está a se passar que é o Gorn que é um dinossaurozinho que até aparece no Tecane 3 ai adoro sim e eu tenho outro contrapor que é o Gorn que dava peido exatamente pá já o manga e sim é lindíssimo e se tu fores a ver o manga tu consegues perceber sem qualquer nenhuma palavra consegues perceber exatamente o assunto eu tenho outro contrapor a isso claro existem não sequer são escritos pelo menos mas há muitas obras por exemplo e lá está não se és só tu a dar as fotos eu também dou-te ativo e num caso por exemplo num teu caso tu consegues encontrar um equilíbrio entre as duas coisas a acontecer que é difícil pelo menos eu acho que é difícil pois mas é isso porque há pessoas que dizem que às vezes parece que eu estou a manosprezar e aquilo que eu estou a fazer é valorizar é valorizar porque eu não consigo aquilo que eu faço e aquilo que me traz alguma qualidade digamos pronto alguns olhos a ver o meu trabalho não é os desenhos não é os desenhos ok tipo a ti é os desenhos a ti é a tua a mim é o pacote completo aliás ele neste momento é basicamente curador de playlists do Spotify o pessoal quem é que ele faça uma playlist exatamente é isso eu estou muito mais para mim estou muito mais perto de um guionista estás a perceber do que um ilustrador ok eu estou muito mais perto de escrever estou a fazer o que eu gosto atenção e cada vez estou mais a fazer o que eu gosto mas por isso é que eu tenho essa coisa mas eu respeito eu adoro eu tenho o maior respeito por quem é por uma pessoa que é ilustrador maior dos respeitos e é por eu ter esse respeito que não me posso considerar aquilo porque não sou porque não invisto tempo naquilo porque não tenho dedicação porque não gosto de ilustrar eu disse há pouco aquilo mas no entanto não deixas de ser porque o teu veículo de expressão e comunicação está sendo uma ilustração está bem está bem Bruno lembras-te alguma das outras duas perguntas? claro que não mas sabes e tu como ouvinte do podcast vais-te identificar eu digo várias vezes fica muito por dizer nesta conversa é para o pessoal perceber o Castro também tem muitas coisas ficam por dizer e é para quem ouve perceber o conto mas pronto então nesse ponto de vista posso dar continuidade ao que eu estava a dizer com respeito à cena da escala porque ela em si também foi sofrendo mutações e não só comigo e acredito com muitas outras pessoas eu por exemplo eu vi num período que tinha altos fundamentalismos lá está usar stencil era tudo pá era pintar o mais direto possível sem qualquer tipo de guia pá é o equivalente a isso é por exemplo o gajo que está no estúdio e que escreve ou que tipo faz uma rima num take e não e se falha uma palavra recomeça de novo em vez do gajo que tipo falhou aquela palavra e vai só reforçar e está bom é um pouco a mesma situação então queres as outras perguntas não mas podes dizer à vontade porque ligam a isso e que ligam a isso porque tem a ver o lado burocrático e depois por si eu pelo menos comecei a ter que encontrar e acredito também pessoas que depois começaram pela via profissional terem que encontrar mecanismos que facilite logisticamente depois em situações fora neste caso por exemplo a nível de projetos e trabalhos que são encomendados e que tem prazos específicos e não há muita margem para andar aqui tipo a inventar eu me referi tanto a prazos é quase a parâmetros e é isso também limitativos da tua criatividade claro e por exemplo o processo de fast forward tipo começaste a ter a malta tipo a usar tipo um auxílio de uma grelha um projetor e depois o projetor então quando foi a cena do projetor para mim foi tipo foda-se era um um conflito desvirtua ao início foi para mim e houve muita gente sim porque pá porque lá está a ver uma prática que tu levaste a tentar que consigas tipo pá que é um statement pessoal que tu dizes não foda-se eu consigo mas isso é porque porque tu és um virtuoso um virtuoso mas é mesmo geracional é mesmo geracional ao virtuosismo da técnica não é? sim porque tu não queres tratar que tem a ver com o aspecto humano e sim tu não queres eu pelo menos não queria tipo recorrer a coisas tipo externas a auxiliar tipo algo que eu acho que posso sentir que tenho capacidade de o fazer por mim mas a intenção e o resultado final fica muito aquém depois não necessariamente até se fosse uma pessoa com capacidade de fazer por cima disso atenção mas depois há gajo não fica necessariamente aquém eu a mim senti atenção pode ficar aquém em termos casuísticos ou seja naquilo que tu já viste pode ficar aquém mas não é uma condição sine qua non dessa técnica que fica aquém porque pode não ficar pode ficar exatamente igual e tu até podes ter capacidade de o fazer por cima utilizando o paralelismo que eu já utilizei que tu utilizaste sobre o rapper no estúdio ou o que for ou o letrista é indiferente se o Jay-Z chega lá e manda o verso todo de improviso como costuma mandar isso é um grande verso ou se o Sam demora 4 anos a escrever um som there you go quanto é o produto final e é aí que faz o clique é aí que me fez o clique precisamente tá pá é mais para mim eu a partir do momento que eu cheguei a essa conclusão foi ok então tenho que agora levar o meu processo pessoal a ficar confortável comigo mesmo perante isso então depois o parâmetro aqui depois foi outro que é coerência ok que é lá está como eu tenho uma outra uma minha prática de ateliê e depois igualmente depois tenho na rua eu senti que ok eu acho que vou quero tentar que ambas sejam coerentes a nível de qualidade independentemente do formato que seja não há qualidade definida por quem? por ti? por mim ok que é depois há aquela cena por ser grande ah pois para não haver desculpas também impostas que é ah como é grande eu não tenho o mesmo grau de desculpa o Castro está a pesquisar sim deixa-me só antes de continuarmos a falar para os nossos ouvintes que não sabem o que é que esta merda que eu ia dizer olha por favor elimina não é bem a mal não estamos a chamar o Rosário Castro também não sabemos o que é que era então fui ver aqui ao primeiro sine qua non não é uma palavra abre uma expressão pronto vem do latino interessa que refere-se a uma ação cuja condição ou ingrediente é indispensável e essencial pronto é isso e por isso que este é o melhor podcast e é por isso que nós isto aprende-se isto é instruição instrução desculpa continuar e e essencialmente pá depois o meu desafio contínuo tem sido esse que é manter a coerência entre a minha prática de ateliê e na rua e depois claro há há casos e há exemplos que é possível e quando eu comecei a ver isso não vou tentar também fazer isso e então foi uma busca de ferramentas e depois pá não sei se ainda vamos depois tocar na parte do atual de por exemplo como é que a prática é feita mas essencialmente eu consegui minimamente consistentemente encontrar um mecanismo que consiga transpor tanto a prática num ateliê e na rua e vice-versa e ser coerente e felizmente isso tem resultado e eu imagino que tu não tenhas uma grelha de avaliação para cada obra que fazes não é? mas como é que tem que ter por acaso nesse caso tem ah diz-me lá então se tiver lá está estão aqui vai precisamente agora no presente estão vai mesmo precisamente no presente que é anteriormente como eu não tinha essas muletas eu sabia que havia certos eu não poderia me arriscar a fazer certos certas propostas quer por convite ou autopropostas por mim por a complexidade que ia levar dada o modo que eu estava a usar que era uma via direta por exemplo não iria-me arriscar talvez a fazer um cenário todo complexo com altas perspetivas usando só um extensível e que se eu tento que a ideia ou a imagem em si tenha o maior rigor possível usando aquele método é muito difícil então vai ficar todas as distruções e as imperfeições vão sair muito ao de cima depois do assunto que no final eu quero representar agora com com ferramentas por exemplo a nível de projeção por exemplo há um vídeo muito interessante muito pedagógico inclusive do Ron R-O-N-E que ele até inclusive ele usa por exemplo anteriormente usava-se grelha e mesmo no renascimento tipo estas depois todas essas muletas eu até também demorei um pouco a ficar confortável comigo tipo para que eu estou a dar-me à morte numa situação em que os antepassados e grandes mestres reconhecidos já usavam usavam isso à desbunda e tipo para que é que eu vou estar eu a automutilar-me sem necessidade então fui também em busca disso e quando encontrei uma e até foi um amigo meu e eu vi a primeira vez o Nuno Viegas de Quarteira pá por exemplo que era a cena de por exemplo teres uma parede chama-se o termo é doodle grid que é tipo uma grelha mas com a base de doodles ou o que quiseres tipo marcar essencialmente é tipo eu teres a tua ela apropria-se e desconstrói essa ferramenta auxiliar é isso? não sem nem que tipo é uma ferramenta é basicamente uma ferramenta de estruturação de uma grelha certo certo o que é que ele faz com a grelha? o que é que ele faz com a grelha? ele no caso estás a falar o que ele fez foi por exemplo ele tinha o suporte neste caso a parede tinha uma parede toda lisinha toda com um azul ultramarinho lindíssimo ele chega à parede com uma letra para começar a riscar aquilo tudo e eu olho para aquilo e digo porque estás a fazer isso porque há um trabalho enorme poxa que ele vai ter que ter à partida para apagar o pronto o que ele riscou neste caso por causa do fundo que ele tinha e eu ou mesmo estão nos dois na mesma situação que foi num festival e eu usei um projetor ou seja eu utilizei tipo a muleta que eu na altura comecei a usar nem sempre tinha acesso e esse é que também foi um dos problemas que eu comecei a me bater que foi ok tipo quando tenho um projetor muito fixe ok dá para fazer aqui um desenho mais refinado e agora quando não tenho o que é que eu faço? e então depois eu também senti essa coisa do tipo nem posso me fiar nem sempre posso me fiar disto e eu vi ele usar usar essa grelha e ele encher aquilo com marcas e ele perguntar porquê estás a fazer isso? ah pá é para a minha grelha e eu não percebia essa cena tipo é aquilo até só podia ser para ele não é? porque o processo para o artista para o criativo também é uma forma de expressão em si mas essa grelha tipo ele aprendeu para outros artistas também tipo é uma cena que agora até internacionalmente é bom usada a grelha entre aspas para nada a grelha era só uma cena que ele tinha feito para apagar depois sim mas que o situava mas quem é que faz uma grelha para nada bro? tipo fazer imagens eu a escrever por exemplo fazes grelhas? não porque há muito processo criativo em que a tua expressão passa por ali e que não tem que ser tão eficiente assim há muito processo que procura ser mais eficiente possível sim mas imagina quem está a pintar está a fazer uma grelha eu faço puto o que é que é isso? mas vai gastar tinta vai gastar dinheiro vai gastar mas deixa-me contextualizar se que nem é melhor depois a diferença da metodologia e é até por ela eu não estou a questionar este caso em específico é no geral é que depois há aqui a componente pedagógica que fica que vai acontecer por exemplo pela minha reação por exemplo que eu vi também de incrédulo de ver ele arriscar completamente a parede um bocado sem perceber porquê e ela dizer ah é a minha grelha e eu depois ver que mais tarde eu iria usar a mesma a mesma metodologia por necessidade porquê? eu estava em Leiria num projeto Arte Pública Leiria em que eu estava numa situação que que tinha um suporte cuja parede não permitia usar um projetor porque não tinha um nivelamento no terreno que pudesse colocar um projetor que ele ficasse de forma paralela ao suporte e de dia e de dia exato só à noite e depois se tiveres um candeeiro à noite já te fedeste e depois o pessoal a passar para fazeres uma cena 30 metros num prédio já aconteceu às vezes teres há meia caso não foi o meu nem teres nenhum posto de eletricidade e teres que fazer todo ali um chiqueiro com um gerador e etc os coletivos que fizeram o Dão Quixato em tua casa é impossível pôr ali um projetor para aquilo tudo que a rua tem tipo 5 metros estás a ver não deixas de fazer grelhas eu fui por necessidade eu até tinha experimentado fazer com quadrícula convencional e eu senti que a quadrícula não me ia ajudar em nada porque por exemplo como eu faço formas orgânicas neste caso são pessoas vamos supor tens uma quadrícula de 8x8 queres pôr uma cara ali se tens o azar que o olho fique no meio de um dos quadrados eu não consigo situar no eixo horizontal e vertical esse olho porque ele está num espaço vazio era por isso que eu nunca podia ser artista mas eu um dia destas não mas isto é tudo não eu tinha a certeza que um dia ia acordar tinha uma cena para pintar uma parede de 20x20 eu adorava fazer este exercício eu adorava fazer este exercício de rama de porta aqui ou uma pessoa qualquer porque é uma cena realmente pá eu acho mas isso se calhar sou suspeito eu também demorei atenção eu também demorei o meu processo de entendimento perante isso e a primeira vez que eu vi essa cena foi em 2017 ou 18 uns dois e foi precisamente uma questão de necessidade é que realmente depois no final e depois liguei eu ao Viagas e até agradeci olha finalmente percebi a tua cena e depois mais tarde eu vim a perceber que era uma cena e que por uma vez por todas facilitou todo tipo um processo mas eu não estava a dizer que as pessoas não tinham capacidades para aprender esse processo estava a dizer era eu conhecendo-me a mim e acordar um dia deste chateado tinha que fazer um 20x20 estás a ver e olhar para aquilo lá que se foi da baia o olho completamente depois já me chiquei ela em casa basicamente depois a grelha em vez de ser quadriculada passou a ser tipo aleatória com elementos vários em que a única coisa técnica que se pede é tirar-se uma fotografia direita ou suporte à parede para não ter distrução depois metes no photoshop a imagem que tu vais querer pintar com transparência e essa imagem vai incidir sobre essas marcações que dá-te uma espécie de linha descoordenadas e como tu basicamente tu vais guiar só pelos elementos que tu arriscaste isto não vai para o youtube isto vai para o skillshare que é uma lição aqui mas nessa cena por exemplo no skillshare todo o respeito eu sempre fui apologista da partilha gratuita de conhecimento mas repara se tivesse tido professores que conhecessem todos os processos e percursos isto voltando ao início todos os processos e percursos que tivessem passado se calhar não tinhas de ter feito esse esse percurso que descreves agora que é muito importante e que te informe enquanto pessoa e artista sim sim mas que mas que podia ter sido ensinado se fosse uma pedagogia ativa é por exemplo eu acho que por exemplo estas novas ferramentas que é realmente muito aliás a partir deste momento de ter usado essa ferramenta mesmo da grelha eu agora uso em qualquer formato e estou confortável com isso não é aquela cena agora no ateliê eu tipo consigo tenho mais margem de manobra para fazer tipo direto pá porque depois tem a ver com a questão de lá está do observador final honestamente não não se interessa muito tipo porque vai por trás vê só a imagem e acabou estás a cagar estás a perceber portanto é o que te fizer mais confortável e lá está é o que te e é aí que o desafio está é precisamente da questão da do critério é precisamente eu pessoalmente senti que os elementos formais para mim já já não são já não é um assunto agora é o assunto agora é o assunto em si que é prevalente porque tem a ver a única questão aqui mas tem a ver só o tempo só se houver uma situação que permita realmente eu ter tempo para aí está-se bem mas aí já são fatores externos que não dependem que não estão dependentes da própria parte aqui em si se houver uma situação por exemplo eu ter realmente tempo para fazer uma proposta mais ousada já posso fazer e já tenho confiança para fazer porque tenho ferramentas ao meu serviço que me levam que me permitem isso agora então se calhar voltando em não início como o Chico disse que também já está a fechar Miguel Ángelo street artist ou pintor qual era a outra Jackson Pollock ou ou Joana ou Joana Vasconcelos se tivesse de escolher uma pessoa agora assim a frio para seguires porque são duas são duas ah tu estás me a dar a opção espera faz outra vez sim repete a pergunta Jackson Pollock sim ou Joana Vasconcelos se tivesse de seguir uma linha ou seja nenhum deles tem a ver contigo sim uma faz Alas Barcelos e faz e a outra e o outro manda merdas para uma tela não podes falar mal desse bacana não estou a falar mal mas mas se tivesse de escolher um mestre para estares uma semana tipo uma semana que é um ano a aprender estás a ver acordavas de manhã e tinhas que aprender a arte não isso é outra ah foda-se não isso é mais fácil não tinhas o Pollock ou Joana Vasconcelos assim a nível do espólio da Joana eu não sei tipo o repertório todo do Jackson Pollock é se calhar é aquele que tu sabes logo que é lá está é muito nepron e muito Galdo Barcelos e o outro é muito e o outro é com respeito a que a nível da prática em si só não estava a aprender tipo foi uma questão se achas que quiseste aprender uma craft estás a ver tinhas que aprender um estilo tinhas o estilo do Pollock se tu me falasses como se fosse tipo o discípulo e que pudesse ter alavanca a nível de percurso é que o Jackson Pollock à partida pode ter mais flexibilidade Jackson Pollock é vivo se quer pergunta não já não é já não é bem mas não e agora era é gajo o Bessa vê isto eu tenho uma última pergunta quando é que voltas? quando é que voltas? vou voltar é gajo e morreu ao 11 de agosto de 56 pronto exatamente que tiro mano que tiro vai pronto aprende-se aqui aprende-se tudo ouçam o Bessa ouçam o Bessa ouçam o Bessa Jorge Sarroa obrigado por teres juntado a nós obrigado e antes de fecharmos temos um anúncio temos um anúncio a fazer que vamos vamos ter vai agora finalmente vamos ter um um Patreon e quem estiver interessado ou interessada ou interessados a contribuir com 2 euros mínimo mensalmente para verem conteúdo extra estejam à vontade e estão-nos a ajudar a pagar um branqueamento ao Bessa se quiserem ser um bocadinho mais amigos podem dar oito e também é verdade depois vocês têm mão aqui mandam-nos vamos ter já conteúdos com o Peter Castro Tia Mená não sei se com o Jorge com a Raquel e pronto já temos conteúdo aí com os nossos dois exatamente podem esperar muitas coisas nós não gostámos de ser chatos sem fazer Patreon Patreon mas haverá mas haverá Patreon Patreon obrigado Jorge mais alguma coisa que queiras dizer? um beijo um beijo olha perfeito não é que o rapaz goste muito de queijo mas não gosto uma tostazinha vai amish amish